Música Estamos de volta com o programa da comunidade Eu quero mandar rapidamente um beijo pra Laura Que é a filha da Paulinha lá do café Que tá fazendo 10 meses hoje Laurinha, um grande beijo pra você E pros seus pais também Porque você teve uma sorte enorme de estar nessa família E eles também tem uma sorte enorme De ter você como filha deles E ter esse bebezinho lindo, gostoso Que a tia quando vê dá vontade de pegar E esprever todinha Um grande beijo e um feliz aniversário Viu Paulinha, pra todos vocês 11 horas e 49 minutos A Laura deu uma sorte danada De pegar pais responsáveis Pais cuidadosos Mas infelizmente nem toda criança tem essa sorte O Amazonas registrou Mais de 300 casos de trabalho infantil Ano passado Só no ano passado Crianças e adolescentes são vítimas desse tipo de crime Todos os dias na capital E no interior E aqui em Manaus eles estão Nas feiras e sinais de trânsito Vamos acompanhar a reportagem Aqui na tela Quem ver essa turma nessa bagunça toda Na sala de aula Nem imagina o que esses meninos e meninas Faziam há pouco mais de um mês Eles tiravam o sustento deles e da família Trabalhando em semáforos aqui da capital E olha, começaram a trabalhar ainda quando eram crianças Mas hoje, com 14 anos, o pensamento é outro Essa turminha teve sorte A maioria mora na colônia Antônio Aleixo, na zona leste E teve a infância interrompida para trabalhar Mas agora, neste projeto, tem a oportunidade de estudar Aprender informática E daqui a alguns meses, todos os alunos vão ser encaminhados para o mercado de trabalho Mas claro, como menor aprendiz Agora pensamos em fazer algo específico aqui Para tentar dar uma oportunidade, uma alternativa a esses adolescentes Difícil foi conseguir colocar todos em sala de aula A vida nas ruas era bem diferente da rotina deles Aquele público que nós estamos Que é o nosso público-alvo, né? Está ali, mas ele me vê com Primeiro com uma indiferença, né? Aquele sujeito eu não conheço E o passo é, aos poucos Fazendo esse contato, né? Essas crianças e adolescentes Estão na triste estatística Das vítimas do trabalho infantil Um crime que, segundo o IBGE Atinge mais de 3 milhões em todo o país E 60% deles São das regiões norte e nordeste No interior, meninos e meninas Participando dos serviços de agricultura Mesmo que sejam familiar E aqui na cidade São meninos nos sinaleiros Nos ônibus Vendendo balas Vendendo outros produtos O trabalho infantil é definido Como aquele em que crianças ou adolescentes São obrigados a efetuar qualquer tipo De atividade econômica Regular, remunerado ou não Que afete o bem-estar E o desenvolvimento físico Psíquico, moral e social Mas para especialistas no assunto É preciso ter cautela Na definição do conceito De trabalho infantil Então quando um adulto submete Essa criança a um trabalho A um esforço e uma responsabilidade Para gerar riqueza e renda Isso a gente está chamando De trabalho infantil Os organismos internacionais Assim tipificam É diferente de quando, por exemplo Lá na roça Lá na atividade produtiva No campo A família leva uma criança Por exemplo, na casa de farinha A Constituição Federal diz Que é proibido menores de 16 anos Executarem qualquer tipo de trabalho Salvo na condição de aprendiz Quando é permitido A partir dos 14 anos Em 2016 O Ministério do Trabalho e Emprego Flagrou mais de 300 crianças e adolescentes Em situação de trabalho infantil Em todo o Amazonas Eles atuavam principalmente Nos semáforos Nas feiras E no comércio aqui da capital Mas a pergunta que fica É porque Nos dias de hoje Ainda é difícil combater o crime De trabalho infantil? Temos, na verdade Uma delegacia especializada De proteção à criança E que se você vai ver Não tem registros De exploração do trabalho infantil Porque a sociedade hoje Ainda acredita Que melhor criança Trabalhar do que roubar As formas mais graves Do trabalho infantil Se manifestam também Pela entrada de crianças E adolescentes No mundo do tráfico de drogas E no crime de exploração sexual As finalidades do Ministério do Trabalho É justamente Erradicar o trabalho infantil No país E também Dar melhores condições Para aqueles adolescentes Que estão Ingressando no mercado de trabalho E nós fazemos isso Por meio dos fiscais do trabalho Que se encontram Nas superintendências E podem ser demandados Por meio de denúncia Ou até mesmo Os próprios órgãos públicos Também nos solicitam Para que nós Possamos exercer Essa fiscalização Nas empresas Ou seja Comércio Empresas E indústrias De modo geral Que são as áreas Que mais tem ocorrido Infelizmente O trabalho infantil Denúncias Denúncias Podem ser feitas Pelo 158 Do Ministério do Trabalho E pelo 181 Da Secretaria de Segurança Pública Do Amazonas Aí a gente fica Com o coração na mão Quando a gente está lá No sinal E tem aquela criança Jogando limãozinho Para cima Quando a gente está No sinal E aí chega a criança Junto com o irmãozinho E fica um no ombro do outro Lá Para poder fazer Um malabarismo E tentar convencer a gente A dar dinheiro A gente fica com o coração na mão Porque a gente se questiona O que a gente faz A gente dá esse dinheiro Não é melhor a gente dar Que pelo menos a gente A gente está ajudando Não Quando a gente dá o dinheiro A gente se livra do problema Lá no fundo A gente começa a pensar o que Ah, ainda bem Eu já dei o dinheiro Eu não preciso me preocupar com isso Isso Fica com a consciência tranquila Porque acha que fez o melhor Para aquela criança E quando na verdade Você está Piorando o estado Daquela criança E isso está errado A gente precisa Se livrar desse problema Ajudando Tirando o problema Fazendo com que esse problema Deixe de existir E não é dando dinheiro Para elas Infelizmente Que a gente vai Ajudar essas crianças Às vezes Está o pai e a mãe Escondido Escondido E forçando o filho Que devia estar na escola A trabalhar E por que eu digo isso? Porque a gente já viu A gente já viu várias vezes Já viu inclusive Criança lá Com o adulto Lá com a criança No colo No meio de um sol danado Pedindo ajuda Já viu pais fazendo isso E com receita Que a gente veja Receita velha Dizendo Ele está precisando Desse remédio Já sabe que aquela receita Ali já está há meses Na mão dele É uma receita Com data antiga Não meu filho Já está até bom O filho dele Ele ainda está pedindo dinheiro Para comprar o tal Do remédio Então a gente precisa Ter a responsabilidade Principalmente A criança Ela não tem que trabalhar Porque é melhor Ela trabalhar Do que roubar Ela nem tem que roubar Obviamente Nem tem que trabalhar Ela tem que ir para a escola Ela tem que estudar Ela tem que aproveitar A infância dela Brincando de amarelinha Ela tem que aproveitar A infância dela Subindo na árvore Pegando fruta no pé É isso que a criança Tem que fazer E não ir para um sinal No calor Na chuva Como eu já vi várias vezes E levar dinheiro para casa Está errado Essa criança que está no sinal No sol e na chuva Ela está à mercê do traficante Ela vai virar mula E ela vai virar Usuária de droga um dia Porque criança é trelosa Ela vai pegar a droga Que ela está indo vender E vai experimentar E aí vai virar uma criança Usuária de entorpecente Para depois estar ao menor Cometendo assalto em ônibus Esse é o fim Então a gente tem que parar Com essa história De se livrar desse problema Dando dinheiro E ficando com a consciência Tranquila Porque você deu o dinheiro E pelo menos você fez A sua parte Não Você não fez a sua parte Nós não fizemos A nossa parte Nós não fizemos A nossa parte Nós fizemos o pior Quando a gente dá o dinheiro A gente faz o pior E não fica achando Ah eu dei o dinheiro Eu não sou ruim não Porque eu dei o dinheiro É ruim sim Infelizmente Desculpem Mas é ruim sim Você está ajudando Aquela criança A permanecer naquele sinal Você está alimentando Aquela criança E não é alimentando Com comida Você está alimentando Nela a vontade De ficar cada dia Cada dia mais lá Aí quando o pai Mandar ela para ir para a escola Mas eu não vou para a escola não Eu vou faltar aula Eu vou para o sinal Porque eu vou pegar dinheiro Está errado Quer ajudar Quer ajudar uma criança Ajude uma escola Quer ajudar uma criança Ajude a casa vida Entregue o dinheiro lá na casa vida Junte 2 reais por dia Que era o dinheiro que você dá lá no sinal Junte que no fim do mês Se você trabalhar Se você fizer o negócio direitinho mesmo Vai dar aí O que? 100 reais 200 reais Junta direitinho Se você não sair fim de semana Junta o dinheiro E dá na casa vida Porque ali é um trabalho sério Em prol da criança Ali sim é um trabalho Correto Que ali as crianças estudam Tem monitores Melhoram a vida das crianças Tem remédios sim De verdade Não uma receita na mão de um pai Que por ignorância Também não vou tirar aí Não vou julgar o pai Por ignorância Acha que está fazendo melhor Às vezes está sem o emprego Mas está submetendo a criança Aquela dureza Que é a dureza da rua Do sol Da chuva Que é característica do nosso cliente E criança Não tem que passar por isso Criança tem que estudar Criança tem que brincar A criança vai ficar Com aquela coisa da memória Você está tirando da criança O momento que ela tem De fazer a brincadeira De brincar com os colegas na rua Brincar na frente de casa Com aquele momento Que ela tinha Para estudar E fazer as tarefas da escola Eu estava vendo aqui Ivan Nascimento Contando para a gente Antes da gente entrar aqui no programa Ele fazendo a tarefa dele Com a Marina Marina vai para a escola de tarde E quando chega Vai fazer tarefa É isso que o pai tem que fazer Fixar na cabecinha da criança O que ela estudou à tarde Ela só fixa Fazendo o dever de casa E não no sinal Juntando dinheiro Para poder levar para casa Levar para o pai e para a mãe Pega o pai e a mãe Faz bala de cupom açúcar e castanha E vai vender no sinal o pai e a mãe Aprende a bordar pano de chão E pano de prato E vai lá e vende no sinal Um pano bordado Em vez de vender só o pano branco Vai ser o diferencial Vai ser aquele momento Em que a pessoa que está passando Põe esse pano aqui Está bonito Esse pano aqui eu vou comprar Porque além de limpar Minha cozinha Enfeita também E não pegar o filho E colocar num sinal No sol Na chuva Tirando dele O momento que ele tem para estudar Tirando dele O momento que ele tem para brincar Tirando dessa criança Aquele momento em que ela tem De viver e ser melhor 11 horas e 59 minutos A gente vai interromper O nosso programa da comunidade Por horário político Daqui a 10 minutinhos A gente está de volta Não sai daí não A gente está de volta 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 A gente está de volta